Jesus amado vamos para a ultima 513 dividido por 90 5 5 vezes 0 0 9 vezes 5 45 3 5 6 5 6 0 0 7 0 63 0 0 0 90 multiplicado por 5,7 7 vezes 0 63 5 vezes 5 5 vezes 0 45 0 3 11 5 5 5 5 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13 12 90 Muito obrigado por ter acompanhado e tenha um bom dia.